O que está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. É, eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quero. Vamos lá. Obrigado.